Pessoal, eu vou agora tentar montar esse quebra-cabeça todo. Nós passamos o dia hoje correndo atrás de uma solução, de soluções, né? De como conectar, usar as saídas e entradas de água aqui para conectar na válvula da cuba, da pia. E precisa ter respiro nos dois reservatórios, tanto de água servida como de água potável. E como fixar também a bombinha, que vai ser... Nós vamos usar uma bombinha, que é essa aqui. É uma bombinha universal de limpador de parabrisa. Reservatório de água, limpador de parabrisa de carro. Foi uma dor de cabeça porque a mangueira, a entrada que sai daqui, o tipo de mangueira, é super fino para uma abertura bem maior aqui. Então nós tivemos que em várias casas que vêm material hidráulico, enfim... Várias opiniões, a gente foi comprando coisas em vários lugares diferentes até chegar a uma traquitana aqui, mas acho que vai dar certo. E o Thomas, para variar, destruindo tudo. É bom! As conexões desse tanque já estão prontas. Lá de cá é a torneirinha, que vai ser para esgotar a água. Esse é o tanque de água servida, água suja, que sai da pia. E do outro lado, nós temos do lado esquerdo aqui o respiro, para o ar poder sair. E aqui a conexão onde a gente vai ligar uma mangueira flexível que vai até o sifão da pia. Parece simples, é simples, só que agora até conseguir descobrir as peças foi complicadinho. Beleza, pessoal? Eu estou aqui na JC Auto Elétrica, em Balneário Camboriú. Eles estão fazendo para a gente toda a parte elétrica, instalações de painel solar, controlador de carga, inversor, passando as tomadas 220 volts. Enfim, tudo o que precisa da parte elétrica na nossa Rita, são o que eles estão fazendo. Vou mostrar aí para vocês. Aí a Rita já tem os LEDs funcionando, já temos as tomadas 220 volts para carregar notebooks e outras coisas. O Júlio, que é o cara aqui na Auto Elétrica, está terminando alguns detalhes aqui. E veio a chuva. Terminando aqui a instalação, toda a parte elétrica e tudo feito com o melhor equipamento possível pelo Júlio, que saca muito de Auto Elétrica, um cara que tem mais de 30 anos de experiência. Tudo feito perfeitamente, para que a gente não tenha nenhum problema, não corra nenhum risco de incêndio, nada assim. E também não fique na estrada, né? A geladeira também já está funcionando. Nosso climatizador de ar. Foi feita a instalação aqui embaixo do motorzinho elétrico, que vai puxar a água para a nossa pia, para a nossa torneira aqui, e o filtro. Nós estamos em Brusque hoje, aqui na Estofados Andrade. Nosso amigo Alessandro vai dar uma força aqui para a gente, eles vão desenvolver sob medida todos os colchões para a nossa cama e, consequentemente, para o nosso banco. Eles vão utilizar um material de alta qualidade, vão ser duas camadas de espuma, uma com densidade 50 embaixo, para dar bastante firmeza, e em cima uma com densidade 30, para ter um pouquinho de maciez. Então nesse sanduíche a gente vai ter bastante qualidade, até porque estou meio velho e preciso cuidar da minha coluna. Então eu vou ter algo bem bacana e com uma altura pequena, o que para nós é importante para não bater com a cabeça no teto. Então eu vou ter algo bem bacana e com a cabeça no teto. Então eu vou ter algo bem bacana e com a cabeça no teto. Então eu vou ter algo bem bacana e com a cabeça no teto. Então eu vou ter algo bem bacana e com a cabeça no teto. Então eu vou ter algo bem bacana e com a cabeça no teto. Então eu vou ter algo bem bacana e com a cabeça no teto. Tomás, o gato doido. Tomás, o gato doido. Tomás, Tom, não. Tomás, que parte de não tu não entendeu? O não. O não ele não entendeu, né? A gente diz não pode, ele entende só o pode. Não. Posso virar um pouquinho para mim agora? Claro. Não, não. Só eu posso aparecer no vídeo. Só que eu apareci como é que eu estou colocando os bolsos jeans. Não adianta tu querer enganar as pessoas, o nosso público e dizer que tu trabalha. Eles sabem que no fundo quem trabalha sou eu. Aham. 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 Obrigado.